O holococriação resolve a vida de 100% das pessoas que compram o treinamento? Claro que não! Claro que não! Por quê? Porque o holococriação é um manual. Se você não lê o manual, você pode ter o melhor computador, o melhor celular. Ele não vai funcionar pra você. Porque o holococriação não funciona por você. É pra você. É você que tem que usar ele. E por quê? Quais são os resultados do holococriação em termos de índice? 99,4% de excelência! Excelente! Incrível! Mudou a minha vida! E o 6%? O 6% que deu errado, que é ruim, que eu não gosto disso. Por que que deu errado pra essas pessoas? Porque você não fez o treinamento. Eu hoje mesmo recebi uma reclamação de uma pessoa de uma outra turma do holo. Ah, não funcionou pra mim. Essa técnica não funciona. Eu falei, Johan, puxa aí as aulas que ela cursou. Ela não fez nem o módulo 1. E estava reclamando do treinamento. É o treinamento que é ruim ou você que desistiu de você de novo? É você que de novo se sabotou e vai colocar a culpa em quem? Alguém tem que ter culpa. A culpa não é do holococriação. A culpa é tua. Porque você tem o treinamento ali que deixou de comprar uma roupa, deixou de comprar comida pra comprar o treinamento, mas você não fez. Então é claro que ele não vai ter resultado pra você. É claro que pra você ele não vai ter resultado. Mas por que que o outro comprou um avião? O outro conquistou a vida dos sonhos? O outro encontrou uma gêmea? O outro tinha um sonho de ter sucesso, de ter riqueza, de ter o consultório lotado? Por que que o outro conseguiu aplicando as mesmas técnicas que você? Porque você não cursou. Porque você não fez o treinamento. E é claro que nem ele, nem Deus, nem ninguém, nem milagre vai resolver a tua vida. Porque funciona a partir de você e não por você. E é claro que não precisa ser o treinamento.